Oi, cara de fuinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa. Hoje o vídeo tá bacana, eu venho trazendo pra vocês uma transformação das unhas dos pés. Ah, duas transformações assim, gente! O vídeo até hoje eu já trouxe uma bonitona, né? Nessa agora eu venho trazendo assim uma esmaltação diferente, sabe? Então se inscreve nesse canal, vem comigo, porque olha... Ai, ficou a gracinha! E eu quero saber se você teria coragem de usar uma esmaltação assim, ficou delicadinho, tá? Ai, juro pra vocês! Então só vem comigo! Gente, fica diferente! Sei lá, então só vamos! Olha eu aqui de novo com mais uma transformação das unhas dos pés! Duas vezes, hein? Rapaz, esse é o recorde! Vou tentar trazer com mais frequência pra vocês. Tá? Porque eu sei que vocês amam ver essa transformação, né? Um pé pôde, coitado de zumbi, caiu nos pedaços com uma tonelada de cutícula, né? Uma transformação assim que nem parece o mesmo pé! E sim, gente! Sou eu mesma que arrumo as minhas unhas, tá? Esse aqui é meu pé! Tem gente que acha que não é meu pé, né? Que eu tô mexendo o pé de outra pessoa e fica uma loucura! Tô tirando aqui todo o esmalte velho com removedor, começo cortando essa unha, né? Que tá muito grande, esse alicate retão aqui é bom demais, viu? Porque ele corta tudo à vez, ó! Sem quebrar pedacinho de unha, nem pra lá, nem pra cá! Tira esses cabelinhos aqui do dedão, que eu odeio! Cara, eu odeio isso! Você gosta desse cabelo? Conta aí! Continuo cortando o resto das unhas... Prep, bactericida, fungicida, higienizador! Uso isso aqui sempre pra limpar os meus materiais, tá? De uso pessoal e até mesmo borrifar nas minhas unhas depois de tirar as cutículas! Limpei esse palito de metal, dou uma umedecida nessa unha do dedão e vou tirar os cantos, tá? Esses temidos cantos lotados de pele que às vezes dói, né, gente? Como eu fiquei muito tempo sem mexer, então acumulou bastante! Dessa vez eu não vou cortar nada porque não tem cantinho de unha, pedacinho de unha me incomodando! Dessa vez tem muita pele acumulada aqui dentro! Olha isso, gente! Caramba! É instantâneo, né? O alívio é instantâneo, é na hora! Tirou, parece que o canto do dedo respira livremente! Porque eu vou te contar! Você tem muito canto ou pouco? Eu tenho uma produção maravilhosa de cutículas, eu fico besta mesmo com o canto de pele que tem aqui! Lixando a minha unha, mais uma vez lembrando, né, a minha unha é quadradona, tá? Então não invento o formato aqui, respeito o formato dela e lixo assim, retorno! Vamos amolecer essas cutículas com o amolecedor, espalho tudo direitinho, coloco um pedacinho de algodão em cima e borrifo água, tá? Não gosto de deixar os dedos mergulhados porque ficam muito engiados, né? Espera aqui uns 5 minutinhos e começo a empurrar tudo, tá, gente? Tem que ser desse jeito aqui porque senão fica muito enrugado, fica muito úmido e pra tirar a cutícula até machuca às vezes, sabe? Então eu prefiro fazer esse procedimento mesmo, ó, empurrei tudo certinho, bonitinho, tudo solto, agora é a parte gostosa! Cuticulagem! Começo tirando essa parte de cima aqui que eu sempre tiro, tá? Tem gente que não tira, é a opção da pessoa, né? Mas eu gosto de tirar! E vamos para o contorno aqui em volta da unha, né? Gente, eu fico impressionada toda vez que eu arrumo as unhas dos pés, que eu tiro as cutículas, eu fico besta com a quantidade que sai! Eu admiro tanto, né? Tem gente que quase não tem nada, é um fiozinho assim de cutícula, quase nada mesmo no pé e fica perfeito! Eu não! E acho que muitas outras tantas, né? Tem uma produção assim, incrível! Adubado com carinho, porque eu vou te contar, gente, ó! Olha o contorninho, sem bife, bem fundinha, sem machucar, isso é bom, né? Zero bife! Continua aqui nas outras unhas, que também estão para trás, né? Tem cutícula, roda, empurra o bem, eu tenho um negócio, eu não posso tirar a cutícula sem empurrar, porque machuca! Então a cutícula tem que estar soltinha, tá? A minha mesma, ela fica muito grudada na unha, então eu tenho que soltar bem! Tem que empurrar bem com a espátula, tá? Olha aqui no mindinho! Olha isso, gente, no mindinho! A unha estava escondida de tanta cutícula! Tem que empurrar bem! Se você não empurrar direitinho, né? Até mesmo com o palito de laranjeira, que serve demais para você fazer isso, empurrar cutícula, ela fica soltinha, você consegue fazer um contorno bonitinho, tá? Porque se você não empurrar, ela fica toda grudada na unha, e só vai crescendo, crescendo um por cima do outro, né? E fica aquele negócio legal! Então tem que empurrar úmido, tá bom? Pode empurrar no seco também, mas toma cuidado para não machucar! Vamos para a parte da esmaltação, vou aplicar primeiro uma base aqui da Anitta, unha de aço, ela é fortalecedora, ótima, uso nas unhas das mãos também! E nos pés também, tá pensando o quê, né? Unha do pé fortinha, sim! Esmaltação, vou usar esse lindo aqui, esse azul meio lilás, diz que 180 da coleção não é não, Anitta! Lindo, gente! Na hora que eu vi esse vídeo, eu falei, vou colocar ele no pé! E fica a coisa mais fofa do mundo! Duas camadas perfeitas, porque ele é bem pigmentado! Palitação, sempre! Esperei o esmalte ficar totalmente seco! Para fazer a francesinha no estilo gringo, vou usar o estêncil da Esmalteria EDA, ele é mais curvado, estão vendo? O que eu faço com esse estêncil, gente? Eu dou uma puxadinha nele assim, para ele abrir mais, tá? Para não ficar tão curvadão na unha, tá? Porque às vezes a francesinha fica até grossa! Vou usar esse esmalte, que ele é branco puro também, da Anitta, que é o francesinha! E aplico na pontinha da unha, ó! Vai ficar com a curvatura bonitinha, hein? Em seguida, já retiro para não repuxar o esmalte! Vou usar também o Top Brilho, que é o finalizador, para deixar essa unha maravilhosa, com muito brilho! E ele também ajuda na secagem, que é rápida, tá? Sempre fazendo palitação! Como eu achei que esse azul ficou muito assim, com cara de mar, vou aplicar uma joia na unha, que é essa estrela prata! Coloquei um pouquinho de cola aqui no canto e venho aplicando a estrelinha, gente! Ai, que fofinho! Sei lá, arremeteu muito assim, coisa praiana, férias, né? Tá chegando daqui a pouco férias, chega dezembro, janeiro! Limpeza dos borrões, limpo tudo! Ó, ó, palito fininho, algodão com removedor, ó, menino, o negócio aqui vai embora, né? Tchau, sujeiro! E pega esse antes, tenebroso, horroroso, chocante, feio, para um depois lindo, delicado! Gente, olha isso! Parece o mesmo pé? Não parece, né? Eu fico impressionada como o pé fica lindo! Que esmaltação fofinha, com essa francesinha bem estilo gringo, curvadinha, hein? Maravilhosa! Comenta muito se você usaria, se você gostou, nota de 0 a 10! Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo! E, gente, tô apaixonada! Que gracinha que ficou! Ai, adorei! E vocês? Comentem muito, tá? Beijo! Tchau! Tchau!